Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus está no ar mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Seja bem-vindo a mais esta programação. Estamos transmitindo mais um programa pela TV Cairos, canal 7.1 e também pelas redes sociais, pelo YouTube. Você pode acessar o canal da TV, TV Cairos, canal 7 e, portanto, assistir esta programação. E aproveite o momento e compartilhe o link para que outras pessoas sejam alcançadas. Você pode também enviar para grupos de professores de Escola Dominical, grupos de irmãos e familiares, a fim de que esta programação seja, então, alcançada por muitas pessoas. Hoje, iremos estudar a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Uma lição muito importante, assim como todas as demais que estudamos e a que estão por vir. Vamos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. Acompanhe conosco. O textuário diz assim. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu. Por que traspassas o mandamento do rei? Esther, capítulo 3, versículo de número 3. A verdade prática diz assim. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no livro de Esther. E duas passagens bíblicas foram escolhidas pelo comentarista, o capítulo 2 e também o capítulo de número 3. Esther, capítulo 2, versículo 21, 22 e o versículo de número 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guarda da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e provocaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Açoeiro. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, a Gaggita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porque Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, porque traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhes havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Açoeiro ao povo de Mardoqueu. Vamos aos objetivos da lição. Nós temos, como sempre, três objetivos. O primeiro é tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu, acerca de uma conspiração contra o rei. O segundo objetivo é abordar a exaltação de Amã pelo rei. E o terceiro objetivo da lição é relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. No primeiro tópico da lição, nós iremos falar sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Três pontos serão abordados neste primeiro tópico da lição. O primeiro, os bastidores do poder. O segundo, a investigação. E o terceiro, o registro dos fatos. Que maravilha, que bênção. Dessa forma, nós iremos estudar hoje a lição de número 8 com o tema A Resistência de Mardoqueu. Na aula passada, no programa passado, nós estudamos sobre a deposição da Rainha Vassi e a ascensão de Ister. E hoje, dando sequência a esta história maravilhosa, nós iremos trabalhar este tema deste personagem em destaque na lição de hoje, Mardoqueu. Para comentar a lição, eu estou aqui com a presença do pastor Amarildo Coelho, também do pastor Elias Gomes e do evangelista Wallace França, que serão os comentaristas desta lição. Pastor Amarildo, pastor Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastora Pani Mondas, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, estar junto com o evangelista Wallace, pastor Elias, e também saudar o povo de Deus, que Deus abençoe nossos irmãos, amigos, e que nós possamos ser instrumentos de Deus para transmitir os ensinos de Deus através dessas preciosas lições. Muito obrigado, pastor Amarildo, por estar aqui conosco. Pastor Elias, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez a esta programação. Uma alegria muito grande poder contar com os seus comentários mais uma vez aqui. Senhor pastor Epamin Mondas, pastor Amarildo, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela, e a nossa expectativa é grande para mais uma lição de riquíssimos aprendizados. E, entre outras coisas, nós gostaríamos de destacar que nós vamos aprender sobre a necessidade de comprovar uma determinada acusação quando for realizada, a fim de não cometermos injustiça. E também, entre outros fatores, a lição irá tratar sobre vingança, um elemento que pertence unicamente ao Senhor dos Exércitos. Muito bem. Evangelista Wallace França, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo a esta programação. Hoje, uma lição em que nós iremos nos debruçar aqui sobre este personagem, Mardoqueu. Paz do Senhor Jesus, pastor Epamin Mondas, pastor Amarildo, pastor Elias, é muito bom nós estarmos novamente nessa mesa discutindo sobre a palavra de Deus, entendendo, compreendendo e tentando repassar aquilo que nós aprendemos aos nossos telespectadores. Hoje é uma lição maravilhosa, uma lição magnífica, como nós temos dito durante todo o trimestre, uma lição histórica, mas de um conteúdo profético riquíssimo. Eu acredito que todos estão gostando bastante dessa lição e hoje nós temos mais um grande aprendizado sobre um personagem de Bíblia. Muito bem. Vamos iniciar, pastor Amarildo Coelho. Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei Açoeiro. E aqui, neste primeiro momento da lição, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, ele vai trabalhar os bastidores dessa conspiração, também o momento da investigação e as crônicas, os relatos dos fatos. Vamos conversar um pouquinho, pastor Amarildo, sobre os bastidores do poder que envolve um palácio, que envolve um governo e até mesmo no âmbito eclesiástico. Pastor Apaminodas, nós estamos saindo de uma celebração, uma grande celebração, que é a vitória de Esther. O concurso foi decretado, a gente deu muita ênfase na lição anterior. O concurso foi decretado, Esther teve a felicidade de ser a vitoriosa, isto pela bondade de Deus. Temos que entender que foi a mão poderosa de Deus, mas como é de se esperar que nem tudo são flores. O primeiro momento é de celebração, mas aí aparecem os desafios. É meio a um reinado, em meio a uma posição que nós alcançamos. Tem os adversários, tem os inimigos, tem aqueles que se opõem. E aqui nós vemos que há conspiração, existem invejas, existem tramas, mas nós vamos observar que Deus, pastor Elias, evangelista Waleck, ele tem sempre os seus na posição exata, na posição certa. Em rápidas palavras, para que os irmãos possam entender, nós vemos o rei Saúl, quando ele estava possesso, precisaram de um tocador de violão, aliás, alguém que tocasse, não era violão, arpa, né? Davi no caso. E alguém apontou Davi. Deus já tinha a pessoa certa para estar ali junto ao rei. Neste caso, nós temos Esther já posicionada para o propósito de Deus, e Mardoqueu, que estava sempre ali em busca de notícias da sua filhada, da sua sobrinha. E, por bondade de Deus, ali estavam dois servos de Assuero, que eram Bigitã e Teres, e estavam tramando para matar o rei. E Deus concedeu a Mardoqueu esta oportunidade de saber da trama e avisou a rainha Esther. O que eu achei interessante nesse tópico, pastor, é que o autor diz que ela aprendeu a obediência. Ela aprendeu desde cedo a obedecer as orientações de seu tio. E nesse momento, ela continua sendo obediente. Ela poderia, evangelista o Alec, ela poderia se promover neste momento, dando a entender que foi ela que descobriu a trama, a conspiração, para que seu nome fosse elevado mais ainda. Mas ela, humildemente, ela vai acreditar este acontecimento ao seu tio Mardoqueu. E nós vemos que, em tudo isso, estava a mão de Deus, já trabalhando para um propósito, que nós vamos saber daqui a pouco qual era o propósito. Verdade, pastor Amarildo. Nós podemos, então, ver na Esther, uma jovem que ascendeu a uma grande posição, estava no palácio, mas o orgulho não subiu ao seu coração, né? Manteve-se humilde, manteve-se simples e dando os devidos créditos a quem? De direito. De direito. Muito bem, pastor Amarildo. Evangelista o Alec, França, nós temos um subtópico aqui, a investigação, que não poderia ficar com ninguém melhor para falar sobre ele aqui na mesa. Aqui, nós temos o cuidado, nós temos aqui também o equilíbrio que se teve de saber se, de fato, procedia aquelas acusações contra Big Tan e Teres. Fale sobre essa investigação, sobre a oportunidade que eles tiveram de defesa, né? Do contraditório, da ampla defesa aí. Perfeito. Pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo. Nós conversávamos em off que o escritor, o pastor Silas Queiroz, ele foi muito abençoado em escrever essa lição. Por ser do direito, ele conseguiu transcrever de forma científica, de forma muito cristalina, todos os percalços que a investigação deve percorrer. Nós estamos tratando de uma situação em que dois oficiais, duas pessoas que faziam parte da confiança ali do rei, nós estamos tratando dessas duas pessoas que tramaram a morte do rei. Mas esse fato, ele se tornou público. E aqui nós observamos e enaltecemos a situação do Império Persa, que era um império voltado para a elaboração de leis e para o cumprimento destas, o rei Açoeiro, ao tomar conhecimento através da própria Esté, ele não se antecipa, ele não condena a folga de imediato. Ele pede para que se investigue, ele pede que a investigação possa prosseguir. E a investigação, ela tem que prosseguir dando a oportunidade do contraditório. E o contraditório que nós falamos é o da ampla defesa, da defesa técnica e da autodefesa. Então, aquelas pessoas ali, aqueles acusados, eles tiveram a oportunidade, de acordo com a lei dos persas, de se defenderem, apresentarem a sua defesa, a sua defesa técnica e a sua autodefesa para aquela época. E somente após isso, realmente, eles foram condenados a for. E isso nós trazemos uma lição muito prática para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque nos dias de hoje é muito fácil nós apontarmos no seio da igreja que o nosso dirigente errou, que o nosso irmão errou, sem dar a oportunidade para aquele irmão dele se defender, sequer nós ouvirmos a sua própria parte, a parte do seu testemunho. E nós dizemos, pastores, que na investigação sempre existem três versões. A primeira, a versão do acusador, a versão do que foi acusado e a versão verdadeira. Mas para que eu chegue na versão verdadeira, eu tenho sempre que ouvir a versão do acusador e do acusado, senão eu não consigo dirimir as dúvidas que nós temos. A investigação passa por diversos percalços, inclusive um meio de prova que nós temos é o da própria acariação. Muito possivelmente, não está no texto bíblico, mas muito possivelmente naquela época, eles devem ter sido acariados para ver as suas justificativas acerca do que estavam sendo acusados. E aqui, pastores, nós temos, no âmbito geral, sobretudo hoje, nos dias que impera as redes sociais, são os ambientes das calunhas, das difamações, das falsas acusações. E nós, hoje, quando nós lemos um texto aqui, vemos que o pastor Silas Queiroz, ele se debruçou a esmiuçar sobre isso, nós temos vários textos bíblicos que tratam sobre isso, sobretudo em Provérbios. Provérbios, no capítulo 16, 22, ele vai dizer, calunhas são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quantas pessoas já foram caluniadas ou difamadas? Muitas vezes, nós olhamos no texto bíblico, o texto bíblico, ele não defende muito bem o que é uma calúnia e o que é uma difamação. Mas nós temos vários exemplos de pessoas que foram falsamente acusadas e foram ao cárcere, que, inclusive, até morreram por conta de falsas acusações. E a Bíblia Sagrada, ela está recheada dessas situações. Eu gostaria que o Jailson colocasse na nossa tela, projetasse na nossa tela, eu trouxe um texto sagrado. Então, como nós vemos aí na sua tela, nós podemos acompanhar, pastor Izef Paminondas, pastor Amarildo, pastor Elias, nós temos um provérbio, provérbio 10, nos versos 18 e 19, que diz assim, isso está na Almeida Revista Incorrigida. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Mas nós temos uma outra versão, na nova versão internacional, na NVI, diz que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calunha é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Mas ainda nós temos uma nova versão. Essa nova versão transformada diz que quem esconde o ódio se torna mentiroso, quem espalha calunhas é tolo, quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Nós temos três versões, nós temos a Almeida Revista Incorrigida, nós temos a nova versão internacional e a nova versão transformadora, dando conta de que calunhas, difamações, elas estão presentes em nosso meio, e que a nossa língua, como diz Tiago, capítulo 3, a nossa língua é como de fogo, ela é incontrolável, é um órgão incontrolável. E nós temos que manter esse cuidado. Mas só quem vai sobrepujar essas calunhas, pastora Fábio Nondas, é a exceção da verdade, a prova da verdade, essa verdade que sempre vem à tona, e essa verdade que o crente sempre prima, a verdade real, a busca da verdade real. Portanto, eu creio que o autor aquele foi muito sábio, muito perspicaz, e nós temos muito a aprender com esses subtópicos da lição. Verdade, temos muito a aprender, o rei ele poderia, pastor Marildo, muito bem, como um déspota, pastor Elias, mandar matar e pronto, ele tinha essa autoridade, mas ele teve o cuidado de averiguar se as informações, elas procediam, isso é muito interessante. E aí, pastor Elias, nós temos o registro dos fatos. Esse era um recurso que, na antiguidade, os reis tinham, os palácios haviam, que eram as crônicas, se escrevia os fatos ocorridos mais importantes. Pastor Elias, independentemente se tivessem sido escritos ou não, Deus estava supervisionando todos os acontecimentos no livro de Esther, não era, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas, evangelista Elias, pastor Marildo, o que nós sabemos aqui é que esses registros, essas anotações, esses anais, eles eram chamados de crônicas do rei, por assim dizer, conforme está no capítulo 6, verso 1 do próprio livro, que leva o nome de Esther, diz assim, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então, mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Não é para tratar do episódio propriamente, mas só para fazer ênfase, que o palácio, ele tinha essa cautela, tinha esse cuidado de manter arquivado todos os ocorridos, todas as ocorrências, tudo o que acontecia, tanto envolvendo o rei, quanto o reino, né? E o que nós devemos também, pastor Epaminondas, quem sabe evidenciar que alguém, em primeira instância, queira associar isso, por você falar crônicas, de alguma forma, com os livros das crônicas, né? Dos reis de Israel, e não tem nada a ver propriamente. Então, esse registro, inclusive, estava, né? Continha, na verdade, aquilo que Amã estava, na verdade, consequentemente, aquilo que Mardoqueu registrou, ou fez com que fosse registrado, ele detectou, ele percebeu o que estava sendo tramado, o que estava sendo conspirado contra o próprio rei. O que nós percebemos é uma fidelidade de alguma forma, nesse caso, por parte de Mardoqueu, em relação ao rei. Ele, uma vez que, apesar de ser funcionário do palácio, apesar de ser um servidor do reino, mas ele não ficava, não tinha acesso, propriamente, direto ao reino. Então, ele era meio que, digamos, que não, de forma direta, ele não tinha acesso ao rei. Ele poderia dizer, se não é uma causa minha, e eu não tenho nada a ver com isso, eu vou deixar com que aconteça. Mas, não, ele foi, de alguma forma, responsável, inclusive, pensando nas possibilidades de consequências negativas, consequências nefastas, não só para ele mesmo, como ele sabia da sua origem judaica, e também para o seu próprio povo, como era a intenção, depois, futuramente, de Amã contra o próprio Mardoqueu e contra o seu povo. O que nós percebemos aqui, pastora Epaminondes, é que Mardoqueu, apesar de ter livrado, por assim dizer, o rei da morte, ele não foi recompensado imediatamente. O que nós percebemos, é que a lição a ser tirada aqui, é que muita gente anda atrás dessas oportunidades para crescer, para elevar o seu nome, para se projetar, etc. E isso acontece em todos os meios, seja no meio social, seja nas instituições, por aí afora. Então, e isso no meio cristão não é diferente. Infelizmente, há pessoas que vivem procurando uma oportunidade assim para, de alguma forma, projetar-se a si mesmo, elevar o seu nome. Então, pessoas que são, digamos que, provida de um espírito super pretencioso, e são movidas por essas pretensões. Mas, o que nós vemos aqui, é que Mardoqueu, ele fez essa denúncia, digamos assim, ele descobriu, e foi constatado pelo próprio rei, e ficou registrado. Olha só. E Deus tinha um propósito glorioso lá na frente, em fazer algo extraordinário, por meio desse registro. Então, nós vemos que, tudo que nós fizermos, ou deixarmos de fazer, ou seja, nós podemos errar por comissão, mas também por omissão. Se Mardoqueu se recusasse de levar essa informação para o rei, por meio de Esther, seria uma espécie de omissão. E a Bíblia diz que, todo aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, nós vemos que a atitude de Mardoqueu foi sábia, mas, pastora Epamano, gostaria de ler aqui um texto, muito rápido, que Mardoqueu permaneceu na posição de antes. Ele certamente não tinha expectativa, nem a pretensão, né, diante daquilo ali, ou estava olhando para a promoção, não. Ele efetuou aquela denúncia sem nenhuma pretensão. E aí nós vemos que, o fato de o rei não lhe recompensar imediatamente, pode ter sido uma atitude sábia, inclusive para determinadas pessoas, e isso é muito viável e muito adequado. O texto até nos diz algo, pastora Epamano, no livro de apoio do pastor Silas Queiroz, que é o comentarista da lição, ele diz assim, quanto ao fato de Açoeiro não ter promovido a Mardoqueu ou recompensado de imediato, podemos extrair uma lição. Certas recompensas precipitadas, elas podem alimentar sentimentos nocivos e incentivar práticas de motivação duvidosa. muitas das vezes as pessoas fazem o que é certo, mas com a motivação errada. Então, há muitas pessoas, inclusive entre nós, ou distante, etc. A sociedade está cheia disso, de pessoas que fazem a ação errada, mas a intenção, ela é duvidosa. A motivação, ela é absolutamente errada. Muito bem. Deus, ele não permitiu que o rei fosse assassinado. Deus estava supervisionando todos os acontecimentos na história aqui narrada. O fato é que Deus estava cuidando do seu povo e, como disse o pastor Amarildo, Deus tinha um Mardoqueu no lugar certo. O nome de Deus, evidentemente, não aparece em todo o livro, mas nós vemos o cuidado de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus nos bastidores. Inclusive, colocando o Mardoqueu na hora certa, no lugar certo, para ter aquela preciosa informação que salvou a vida do rei. Vamos resumir este primeiro tópico da lição, dizendo que Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. No próximo bloco, nós iremos falar sobre um novo personagem que surge. Nós iremos falar sobre a exaltação de Amã pelo rei. Portanto, não saia daí, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição de número 8, A Resistência de Mardoqueu. Já falamos do primeiro tópico da lição e agora, neste momento, iremos tratar sobre Amã exaltado pelo rei. Aqui, nós vamos trabalhar três pontos importantes. Observe no mapa mental que nós iremos falar sobre um novo personagem. Depois, iremos falar sobre um herói aparentemente esquecido. E o terceiro ponto desta lição, neste segundo tópico, é evitando frustrações. Que bênção, que maravilha. Nós vimos no bloco anterior que Mardoqueu, ele foi um personagem usado por Deus no momento certo para, então, fazer com que houvesse um grande livramento da vida do rei Açoeiro. E depois, a lição agora, ela parte para um segundo momento e um outro personagem vai surgir. É Amã. E sobre este personagem, eu quero convidar o evangelista Wallach para que fale sobre este novo personagem que surge aqui no cenário desta lição evangelista Wallach. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos tratando de um personagem que o autor descreve como muito rico e esse personagem que ele começa a tramar contra o povo de Deus. Mas aqui nós temos um problema histórico porque a lição quando nós fazemos a leitura do capítulo 3 de Esté, nós não conseguimos só pelo olhar do capítulo 3 entender a verdadeira historicidade dessa guerra, desse ódio travado de Ramã ou de Amã contra o povo de Deus. Não era só contra Mardoqueu, mas era contra todo o povo de Deus. E eu gostaria que o Jair projetasse nossa tela para a gente ter um histórico, um panorama histórico do que nós estamos tratando. Pastores Epaminondas, Elias, pastor Amarildo, nós vemos que isso se trata de um problema histórico. Você vê aí na sua tela projetado o mapa do Antigo Testamento, do território israelita do Antigo Testamento antes de ser ocupado pelas 12 tribos. E aqui nós vemos na sua tela que nós temos aqui logo nesse cantinho em vermelho os Amalequitas. Nós temos os Filisteus, nós temos a região da Fenícia, nós temos a região de Edom, mas nós temos os Hititas, Amorreus, Ferezeus, os Eveus. Todas essas populações aqui elas se tornam inimigas do povo de Deus quando o povo de Deus sai do Egito para ingressar na Terra Prometida. O certo é que nós vemos aí um novo mapa à sua direita após a ocupação pelas 12 tribos. E nós percebemos aqui que as 12 tribos se dividiram, realmente nós vemos aqui o território aqui logo à sua direita nós vemos o território de Rubem, nós vemos o território de Gade, Manassés Oriental, Manassés Ocidental, nós vemos Naftaliz, Zébulon, Ásser, nós vemos Efraim, Dan, Benjamim e todo esse território verde aqui, o território de Judá e ao centro o território do Simeão. Bem, da verdade é que esse território ele não foi todo ocupado. Algumas pessoas permaneceram nessa Terra, o povo de Deus não desocupou a Terra como deveria ter realizado, tão tal que os filisteus permaneceram, a região da Fenícia também permaneceu. Todos esses povos sendo aqui inimigos dos israelitas. Mas, quando ainda dá saída do povo de Deus do Egito, eles encontram os amalequitas que tornam-se verdadeiros inimigos e esses amalequitas eles atrapalham a história do povo de Deus, o avançar do povo de Deus. Nós percebemos isso e nós vemos aqui, nós extraímos desses mapas que a desobediência do povo de Deus em ocupar todo o território provocam conflitos históricos que perduram até hoje. Eu gostaria que o Jair só deixasse projetado na nossa tela. Eu vou trazer mais um mapa aqui que ele reflete ao Império Persa dos dias de Esther, dos dias de Mardoqueu e dos dias de Amã. Bem, nós vemos aqui na tela que no ano de 596 nós vemos que o povo foi levado, Cativo, 586, foi levado para a Babilônia. Mas que esse Império Babilônico caiu e veio o Império da Média, Medo-Persa, que hoje ele se, naquela época na verdade de Esther e Amã, ele compreendia toda essa região aqui, vindo da Índia até o Egito, todo esse Império aqui, o Império Medo-Persa. E concentrando-se a história após o surgimento do Império Medo-Persa no ano de 1536, concentrando-se aqui em uma das capitais, a cidade de Susã, que é o local em que viveu a Rainha Esther e Mardoqueu e, portanto, também a Amã. Mas eu gostaria de ainda continuar nessa projeção, já isso, trazendo para os irmãos aí na sua tela, que nós estamos tratando, como o autor trouxe na lição do professor, na página 55, esse ampliando o conhecimento. É necessário que o professor comente isso em sala de aula para que enriqueça o conteúdo. E nós vemos que Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar os judeus. Este plano de genocídio, isto é, um esforço sistemático de matar as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso contra a raça dos judeus, se compara ao plano de Antíoco Epifânio, no século II a.C., e aos perversos planos de Adolf Hitler. Isso é um comentário que nós temos, pastores, da Bíblia de estudo pentecostal na edição global. Então, resumindo, quem seria esse Amã ou esse Amã? Seria o que nós chamamos um tipo de anticristo, um camarada antissemita, genocida, como nós vimos em Esther no capítulo 3, no versículo 6, que ele queria destruir não só Mardokeu, mas todo o povo judeu, e ele também, pastor Epaminondas, sendo um financiador do antissemitismo. Como é que nós sabemos que ele era um financiador desse antissemitismo? Antissemitismo, nós poderíamos definir que são aquelas pessoas que tratam contra, contra, guerreando contra os descendentes de Céu, e aqui se inclui o povo da herança Abraão. Em Esther no capítulo 3, no versículo 9, fala que Amã prometeu dar 340 toneladas de prata para que exterminasse o povo. Por isso que nós concluímos aqui ele sendo esse financiador de antissemitismo e nós trataremos mais no tópico 3 sobre essa situação de anticristo, antissemita, genocida, esse problema que vem se degladiando ao longo das gerações. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, agora, no segundo, um herói. Eu sei disso aqui, Pastor Amarildo, o Pastor Silas Queiroz colocou entre parênteses, aparentemente. E aí, ele escreveu, Pastor Amarildo, é preciso ter muita sabedoria e prudência para lidar com as aparentes injustiças, porque quem fez um grande feito foi Mardoqueu. E o texto do capítulo seguinte começa com a exaltação de Amã. Pastor Amarildo. É verdade, Pastor Paminondas, nós precisamos ter muita sabedoria para entender o que nós já falamos em algumas lições, o processo de Deus. Existe um processo. Esse processo requer uma espera. Eu estava analisando esse texto desse herói aparentemente esquecido, me veio então à mente o que Salomão diz, que a humildade precede a honra. Então, eu diria o seguinte, que a humildade, ela não busca exaltação, ela sabe o seu lugar. E aqui nós vemos um homem que tem no seu coração esta humildade. Houve, aparentemente, eu posso dizer, realmente houve uma injustiça, porque ele deveria ser honrado, mas foi aparentemente esquecido. Mas para quê? Para o momento ideal de Deus, para o momento certo de Deus. Por isso, o autor diz que é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Eu creio, evangelista Alec, pastor Elias, que esse subtópico requer uma reflexão por parte dos professores, por parte de alunos, por parte de obreiros que muitas vezes desejam o episcopado e se sentem injustiçados para não serem vistos. Ora, o próprio Senhor Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele disse, rogai ao Senhor da Seara para que mande obreiros para a sua Seara. O Senhor sabe onde estão os seus, o Senhor sabe onde estão os seus heróis, fiz uma citação de Davi, o gigante Golias apareceu, mas Deus sabia onde estava o herói. Muitas vezes o herói não está onde ele deseja estar. Eu vi uma certa vez um autor, eu não lembro o nome agora, mas ele disse que o eu é um personagem muito exigente, porque ele quer o glamour, ele quer aplausos, ele quer ser visto e quando ele não é visto, ele entra até em depressão, a cabeça fica tonta, pode assim dizer, mas como falei, Deus sabe onde estão os seus heróis, o herói de Deus, no caso do gigante Golias, estava no campo, louvando a Deus, adorando a Deus, nem estava pensando na cabeça dele, nem passava que um dia poderia ser rei, mas, como ele soube esperar pacientemente no Senhor, como diz o Salmo 40, no momento determinado por Deus, ele foi honrado. é o caso de Mardoqueu, foi feito a exaltação de Amã, e aí, eu volto a dizer que assim como Deus tem os seus para exaltar, o diabo também tem os seus para colocar em posições estratégicas, aqui estava Amã, mas ao mesmo tempo que ele estava sendo exaltado, honrado, Deus já estava preparando o Esther, Mardoqueu, para o golpe fatal, para a proteção do seu povo. Fique à vontade. O professor Marilo trouxe um comentário muito especial, é muito comum na esfera pública nós vermos esses exemplos que o pastor Marilo trouxe, e hoje, atualmente, pastor Elias, nós temos discutido muito sobre a meritocracia, não sei se vocês têm percebido, isso crescendo muito em nosso meio, e o que é a meritocracia? É você dar mérito a quem tem mérito, é você dar honra a quem tem honra, só que isso na esfera pública, na esfera do poder público, isso não funciona tão facilmente, porque impera entre nós também uma grande influência do poder político, e nós sempre percebemos isso de uma maneira geral, que muitas das vezes o assessor ele realiza a atividade, mas quem leva o crédito é o seu chefe, isso nós vemos muito atualmente do ponto de vista prático, isso pode acontecer também no meio da igreja, muitas vezes o pastor ele sequer sabe quem é que está abrindo a igreja naquele determinado horário, muitas vezes o pastor pensa que é o seu próprio porteiro que está abrindo a igreja, e na verdade é um outro irmão que está lá assessorando o porteiro que está abrindo a igreja cedo, e o porteiro está se atrasando, isso num contexto geral nós percebemos muito isso, só que nós temos que levar em consideração esse comentário do pastor Marildo, que Deus ele está guardando os seus para o momento oportuno, nada foge do controle da mão de Deus, hoje atualmente nós estamos percebendo que decisões estão sendo tomadas a nível nacional por assessores que estão sendo descobertas, estão sendo trazidas à verdade, estão trazidas à tona, mas que nós percebemos que quem estava agindo eram os assessores por um comandante maior, então a glória vem, vem também, a queda também vem, então é tributado ao poder da liderança. Muito bem, e aí professor Elias, nesse processo que o pastor Amarildo muito bem trabalhou aqui, esse processo o pastor Amarildo de espera, de saber o tempo de Deus, Salomão já disse em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas e me parece que Mardoque, um servo de Deus, conhecedor da palavra do Senhor, ele era, pastor Elias, emocionalmente muito bem, muito bem preparado, ele estava pronto ali para não se abalar com o aparente descaso ou a aparente situação de esquecimento. Muito bem, pastor Epanondas, é bem verdade que quem conhece a Deus e conhece a sua palavra, sabe que Deus não trabalha nas linhas como a natureza humana quer trabalhar, nem trabalha como o homem deseja propriamente. O próprio profeta Isaías já falou no capítulo 55, versículos 8 e 9, dizendo, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, assim como os céus estão mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Nós aprendemos, pastor Epanondas, diante desta sociedade movimentada por um espírito imediatista, evangelista do pastor Amarildo, que quer um resultado imediato, instantâneo em relação à causa, nós sabemos que isso no âmbito da atuação divina não funciona propriamente e cabe a cada um de nós, uma vez que nós estamos tratando de lições aqui, de caráter e de natureza espiritual, nós aplicarmos isso na nossa vida aqui. Nós vimos aqui que esse subtópico vem tratar da possibilidade de evitar frustrações e o que seria a frustração a qual nós todos estamos sujeitos? É um desencontro entre a expectativa e a realidade, entre aquilo que eu idealizo e aquilo que a realidade vai me oferecer. E esse desencontro, ele acontece cotidianamente, acontece na vida das pessoas, no seu labor, seja no âmbito familiar, profissional e até espiritual, por que não? Então, nós, na condição de conhecedores da palavra de Deus, nós devemos viver na inteira dependência de Deus, confiar no Senhor, confiar aqui no sentido de entregar e saber que Deus mantém o controle de todas as coisas. Subentende, portanto, nas entrelinhas que Mardoqueu era um servo de Deus e conhecia, ou pelo menos se subentende que ele conhecia essa manifestação do poder de Deus e que, em todo o tempo, Deus estava cuidando dos seus, inclusive deles. O que nós vemos, pastor Epaminondes, que para se evitar essa frustração, é importante que nós não vivamos movidos pela vista dos olhos, conforme o próprio apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, pastor Amarildo, não vivemos, não andamos pela vista, não andamos conforme o natural nos apresenta, mas andamos pela fé. É como que a fé fossem olhos evangelistuais que movessem-nos constantemente, inclusive na hora das nossas decisões. Então, o apóstolo Paulo também nos alertando quanto a isso, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que todos aqui conhecem, se nós esperarmos em Cristo somente aqui nesta vida, nós seremos os mais miseráveis homens da terra. Na verdade, todo o texto sagrado, tanto em Hebreus quanto o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz para nós vivermos num estado de contentamento. E contentar-se aqui, não é, digamos que, ficar acomodado, não é ficar na zona de conforto exacerbado, não. Contentar-se aqui é no sentido de ser grato, no sentido de ter satisfação com aquilo que Deus lhe proporciona e com aquilo com que Deus lhe faz, com aquilo que Deus lhe torna, com aquilo também com que Deus lhe dá. Hebreus, capítulo 13, pastor, é para mim, não, se o senhor me permite ler, capítulo 13, verso de número 5, diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. esse se contentar aqui é ser grato, evangelista toalha, é manifestar uma satisfação que vai inibir a possibilidade da manifestação daqueles efeitos carnais, a maledicência, a murmuração, a reclamação, aquela insatisfação crônica, pastora Epaminosa, que é refletida pela presença desta falta de gratidão ao senhor. Então, nós devemos nos contentar, e eu diria que viver na dependência de Deus é um grande antídoto contra essa frustração, inclusive as espirituais. Muito bem, vamos para a sinopse deste segundo tópico da lição. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Ramã, ou Amã, elevando-o ao seu posto mais alto da corte. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Não saia daí. Nós iremos fazer uma breve pausa para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje estudando a resistência de Mardoqueu. A lição de número 8 que presencialmente será estudada domingo, dia 25 de agosto. Nós sempre incentivamos a nossa audiência. Você que é aluno de escola dominical, você que não é, está convidado a se matricular na maior e melhor escola do mundo, tá bom? Você está convidado a frequentar uma congregação das Assembleias de Deus Missão aqui em Marabá e participar da Escola Bíblica Dominical. Faça essa experiência. Você certamente vai amar a Escola Dominical todos os domingos pela manhã. Portanto, esteja presencialmente com o seu professor, a sua professora, aprendendo do Senhor na congregação e vivendo em comunhão. Vamos para o mapa mental do terceiro tópico, onde o assunto é a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Três pontos nós vamos comentar. O primeiro, reverenciado por todos, depois, a condição de judeu e, por fim, o terceiro ponto, inimizades intergeracionais. Muito bem, nós temos aprendido já desde o início do programa de hoje que a vida de Mardoqueu foi repleta de desafios, mas o servo de Deus, ele transformou todos esses desafios em oportunidades. É uma grande lição para nós. Transforme os seus desafios em oportunidades. Deus quer você no lugar certo, na hora certa, para que estes desafios se tornem em grandes oportunidades. Vamos aqui com o pastor Elias Gomes falar sobre a exaltação de Amã, reverenciado por todos, exigia que ali os súditos do reino, o pastor Elias, se prostrassem, se encurvassem diante dele. Fale sobre esse primeiro ponto aqui. Muito bem, pastor Epaminondas, nós sabemos o desenrolar dos episódios que o Amã, ele foi exaltado repentinamente e de forma inexplicável, ninguém sabe qual foi a razão ao certo pela qual o rei o exaltou repentinamente diante não de alguns, mas de todos os príncipes que compunham aquela corte real e nós vemos que ele não só exaltou Amã, digamos que com prestígios e outras com elogios e etc, mas também ele estabeleceu uma ordem, digamos que uma lei para que todos os príncipes, todo o povo ali daquela corte real viesse e se prostrassem, se curvassem em momentos oportunos àquele homem chamado Amã, ao homem que era o primeiro ministro, braço direito do rei da época e nós percebemos que Mardokeu ele se recusou e aqui eu acho que nós entramos no ponto mais preciso e cirúrgico que mais tem a ver com relação ao tema da lição de hoje ou ao título da lição de hoje que aqui ele manifesta essa recusa e não se sabe propriamente ao certo uma vez que há quem acredite que o fato de alguém se curvar perante um oficial que constituía o palácio real ali não feria propriamente a cultura judaica mas acredita-se que isto ou aquela atitude de exigência estava no nível elevado evangelista de modo que Mardokeu percebeu que isto feria a dedicação de adoração ao Deus dele que é o Deus de Israel feria ao ponto de ele comprometer digamos assim a sua comunhão com Deus e por essa questão religiosa ou de natureza religiosa ele preferiu e se recusou a curvar-se a se prostrar digamos que a prestar deferências ou referência àquele oficial ao Amã nós vemos isso pastor Epaminondas pastor Amarildo que nós podemos tirar uma lição que há sentenças há leis há diretrizes do nosso meio natural que elas são concebíveis e nós na condição de servos de Deus devemos nos submeter no evangelho que as leis as autoridades conforme está lá em Romanos capítulo de número 13 mas quando isso viola ou agride aquilo que a lei maior que a palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus estabelece ou não está em concordância com essas diretrizes humanas aí nós devemos tomar um posicionamento de agradar e atender a vontade de Deus e não aos homens conforme muitos homens na Bíblia fizeram isso isso aconteceu com Daniel isso aconteceu com Sadraque Mesaque Abedemego isso aconteceu com o próprio apóstolo João com Pedro aconteceu com o próprio apóstolo Paulo que não submeteu e etc então eles mesmo disseram que lá em Atos capítulo 5 verso 29 o próprio apóstolo diz que mais importa agradar a Deus obedecer a Deus do que a homens então nós na condição de cristão devemos procurar uma linha de equilíbrio e saber até que ponto eu devo digamos que desacatar o que se acredita aqui é que essas deferências essa reverência prestada a Amã ela feria os princípios religiosos que eram exercidos pela vida de Mardoqueu pastor muito bem pastor Amarildo Roelho nos parece que aqui a motivação a motivação de Mardoqueu não se encurvar não se prostar diante do primeiro ministro da Pécia Amã era uma uma motivação religiosa mesmo tinha muito a ver com as crenças de Mardoqueu ele mesmo aqui ele reconhece né os valores que ele traz consigo os valores do seu povo os valores da Torá os valores do antigo testamento os valores e princípios que certamente aprendeu com seus pais e ele manifesta esses valores e não se curva pastor Elias foi extremamente feliz aqui no seu comentário sobre esses conflitos que parece evangelista que nos últimos dias eles têm aflorado mais nesses conflitos étnicos morais de muitas leis que estão surgindo que estão vindo de encontro com os nossos valores éticos pastor Amarildo e aqui Mardoqueu se posicionou não eu sou judeu isso é muito importante a gente considerar pastor Paminodas nesse subtópico nós temos lições importantíssimos para nós uma delas o livro de Esther nos traz a informação de que Mardoqueu havia orientado Esther para não declarar sua origem uma coisa eu entendo é eu não declarar a minha origem mas uma vez questionado como servo de Deus eu tenho que me posicionar ela não declarou mas o capítulo 3 o versículo 3 diz assim então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu porque traspassas o mandado do rei sucedeu pois que dizendo-lhe isso eles dia em dia e não lhes dando-lhe ouvidos o fizeram saber a Amã para verem veja que expressão lhe deu grifei para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam porque ele lhes tinha dito declarado que era judeu colocaram ele à prova a prova porque traspassas e o pastor Elias ele fez as colocações importantes quando Paulo nos orienta a ser submissos às autoridades mas o senhor também fez uma colocação ele existem leis que vêm contrárias aquilo que nós aprendemos com a lei maior do regente maior que é Deus nesse caso aí eu tenho que me posicionar pode ser qual for o rei pode ser qual for o soberano eu vou me posicionar em conformidade com as leis de Deus foi o caso de Mardoqueu ele sabia eu creio evangelista do Alec que ele sabia assim do histórico dos amalequitas ele sabia que Amã era amalequita a sua origem era lá de Amaleque e o senhor fez uma colocação quando o senhor mostrou os mapas nós vemos que quando Israel estava saindo do Egito a palavra diz que o primeiro adversário que surgiu contra Israel foram os amalequitas e o senhor quando fala que iria destruir ele diz a razão porque eles não tiveram piedade eles foram contra os anciãos foram traiçoeiros traiçoeiros contra os anciãos contra as mulheres as crianças os debilitados e foi naquele momento aí vem a questão do herói aparentemente esquecido não se tinha notícia do nome de Josué mas naquele momento o herói de Deus surgiu estava lá Moisés da ordem Josué convoca homens e parte para a guerra enquanto eu clamo ao senhor ali surgiu o herói então com certeza mais do que eu sabia da origem de Amã ele jamais se posicionaria favorável a um homem como este ele sabia que era uma posição desfavorável que problemas iriam surgir e por isso ele se posicionou confiando em Deus ele colocou com certeza a sua vida para ser sentenciada mas ele confiou em Deus se manteve manteve a sua fé e no momento certo Deus o exaltou muito bem a índole de Amã era a índole dos amalequitas desde o início desde o princípio conforme o senhor já muito bem fez lembrar de forma muito traiçoeira os amalequitas tentaram destruir o povo de Deus que era um povo pastor Elias não era um exército formado e aqui mais uma vez este homem agora de forma também traiçoeira ele tenta planejar o aniquilamento dos judeus o pastor Amarildo pastor Lepamondas se o senhor me permitir é nesse mesmo contexto digamos da Mesopotâmia da Babilônia o próprio Daniel numa outra situação decidindo firmemente não participar da mesa do rei não comer daquele manjar e etc então essa questão do posicionamento espiritual ela é muito salutar para todos com certeza e lembrei-me também pastor deixei até aberto aqui na Bíblia os irmãos professores podem depois ler o capítulo 15 Saúl teve o privilégio evangelista de coroar o seu reinado foi quando Deus desejou aniquilar os amalequitas e o homem que Deus escolheu para fazer isso foi Saúl o profeta Samuel foi onde ele estava e disse qual era a orientação de Deus que ele deveria exterminar todos até os animais era para deixar tudo disposto não era para pregar nada o que Saúl faz quando ele retorna traz o melhor do rebanho e traz a Agag o rei dos amalequitas quando Samuel chega e diz cumpriste com a palciim cumpria ele disse que barulho é esse que eu ouço de animais disse não porque os meus homens e tal e trouxe a Agag achando que foi quando Samuel disse porventura é o capítulo capítulo 15 versículo 22 Samuel disse porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor é isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneira esse momento era o momento da coroação mas como ele não cumpriu com a palavra do Senhor que era o desejo de Deus exterminar com os amalequitas veio problemas para o seu reinado e como consequência é disto em um futuro que nós estamos agora tratando aparece Amã que é justamente de origem dos amalequitas já querendo também exterminar o povo de Deus outro ponto muito interessante o Senhor falou que Mardoqueu certamente sabia a origem de Amã ele sabia que ele era amalequita mesmo assim sabendo que poderia também haver uma possível retaliação como houve no caso de Ananias Misael e Azarias eles também sabiam das consequências era a fornalha de fogo Pastor Elias aqui é um momento da lição que penso eu com os professores juntamente com todos os alunos em classe nós devemos fazer uma grande reflexão nos nossos posicionamentos nós não podemos nos curvar diante evangelista o Alec de um sistema de um sistema anticristão de um sistema mundano de um sistema que é contra os valores da fé cristã nós não podemos aceitar nós não podemos nos curvar diante do politicamente correto nós não podemos nos curvar diante de ideologias que tentam de certa forma destruir a espiritualidade destruir masculinidade feminilidade de alguma forma estão tentando também Pastor Amarildo com leis humanas de homens e nós precisamos fazer como este servo de Deus levantar a cabeça não temer e nos posicionar Pastor Elias ainda que a fornalha de fogo seja aquecida sete vezes ou ainda que haja um decreto de aniquilamento todavia o Deus do céu que livrou Judá que livrou Israel que livrou Mordecai que livrou Esté também está conosco vamos para o terceiro ponto da lição para coroarmos o encerramento desta aula maravilhosa evangelista o Alan que fale sobre este ponto aqui em que o autor inclusive cita Flávio José fale sobre inimizades intergeracionais pastor Amarildo pastor Elias pastor Amarildo ele comentou uma situação bastante interessante pelo Samuel no capítulo 15 e ele fala sobre a situação envolvendo os amalequitas o rei Saul mas nós percebemos que como o próprio pastor Amarildo trouxe é uma história um conflito muito mais antigo quando nós lemos em 1 Samuel no capítulo 15 no versículo 2 diz assim assim diz o senhor dos exércitos castigarei Amaleque pelo que fez a Israel colocando-se no caminho de Israel quando este saia do Egito nós estamos falando do primeiro livro do profeta Samuel ele se referindo a um fato ocorrido há muitos anos antes e agora pelo menos entre o governo de Saul e a história que nós estamos vendo aqui de Amã nós temos pelo menos 600 anos ou seja 600 anos se passaram e a inimizade se manteve o autor hebreu do primeiro século Flávio José no livro História dos Hebreus ele traz ele confirma essa descendência de Amã sendo descendente de Agag e quando nós vemos aqui a palavra Agaguita ou Agaguita como as pessoas podem ler na Bíblia nós percebemos que trata-se de um patronímico e o que é um patronímico é você chamar algum parente pelo nome parecido ou semelhante exemplo Fernando eu posso chamar de Fernão Diego eu posso chamar de Diogo o que não se confunde com o Agnome exemplo Amaril do pai Amaril do filho Amaril do neto não é isso patronímico é uma outra situação totalmente diferente mas que isso foi estudado e percebeu-se muito possivelmente que essa nomenclatura de Agaguita ou Agaguita que refere-se realmente a uma descendência de Agag e aquele Amalequita então nós percebemos aqui pelo menos 800 anos de conflito e se nós nos perguntarmos esse conflito ele permanece até hoje ele permanece sim até hoje exemplo prático nós estamos vendo o conflito entre Israel e Gaza certamente é um outro povo povo da Filistia da planície da Filistia da região litorânea a lei de Israel mas são conflitos intergeracionais não resolvidos por conta de uma desobediência durante a ocupação da terra prometida se nós resumíssemos o conflito a esse fato nós estaremos sendo simplistas o conflito ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que isso mas de fato nós percebemos aqui em 1 Samuel no capítulo 15 nós percebemos percebemos a ordem de Deus em destruir os amalequitas e pastores no versículo de número 3 Deus diz para não poupar bois ovelhas camelos e nem jumentos e nós percebemos aí uma grande desobediência e esse conflito Deus já justificou alguns irmãos pastores Epaminondas pastora Maria pastorelisa recém reconvertidos que estão passando por um discipulado podem estar pensando mas por que que Deus determinou algo tão severo para que hoje nós não estivéssemos colhendo o que nós estamos colhendo e o que é que nós estamos colhendo hoje que o pastor Epaminondas acabou de explicar para todos nós um incentivo um alvoroço de forma muito assintosa de práticas progressistas através da própria lei não é uma questão de convencimento é uma questão determinista é uma questão legal é uma imposição legal que será até uma imposição constitucional as constituições atualmente elas estão sendo voltadas para esse espírito progressistas e o que que nós podemos falar de forma simples do espírito progressista que nós temos hoje uma breve sutileza banheiros que não tem nome ele ou ela pode ser elo são sutilezas que ao ponto de nós olharmos e dizer assim não politicamente correto pode ser podemos aceitar podemos acatar a lei está sendo politicamente correta mas isso é apenas uma sutileza para destruir o lar para destruir a família para destruir a imagem de pai a imagem de mãe e assim nós temos esses conflitos essas inimizades intergeracionais o autor traz dois três textos ao final da lição para que a gente leia mas eu gostaria de ler só Mateus no capítulo 5 no versículo 9 que trata sobre a pacificação sobre as guerras diz assim Mateus no capítulo 5 no versículo 9 bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus nós devemos buscar a paz devemos buscar a paz mas nós devemos também pastor Epaminondas resistir resistir a essas ideologias a essas práticas nós estamos vendo o estado de Israel o povo de Deus sendo atacado de forma injusta e nós temos grande parte do mundo em defesa daquele povo de Gaza em defesa do povo palestino permitam também acrescentar algo mais que havia uma promessa de Deus com relação aos amalequitas Deus falou lá que ele ia destruir mas em Êxodo 17 o versículo 14 Deus disse para Moisés Deus disse assim então disse o Senhor a Moisés escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus veja as consequências que o Senhor falou bem aí Saul poupou os amalequitas mas no grande confronto no grande confronto de Israel a última batalha de Saul quando ele está cercado pelos seus inimigos ele pede para o seu escudeiro matarem ele não quis ele tirou a própria vida mas quem levou a coroa de Saul para Davi um amalequita veja como Amaleque não é isso como Amaleque é estrategista vou levar a coroa para o rei com certeza faremos amizade mas quando chega que ele diz que matou isso aí já era o suficiente para ele morrer Davi pergunta para ele de onde tu és tipo só amalequita a sentença foi decretada na hora imediata imediata então as consequências o Senhor falou em razão de não cumprirmos a palavra de Deus os designios de Deus as consequências sempre vêm eu fico imaginando Davi pensando nesse eu tive Saul o meu grande inimigo duas vezes na minha mão não ousei tocar no ungido do Senhor e um amalequita vem achando que vai ser coroado está na natureza dos amalequitas isso não é que benção que maravilha muito boa a observação de todos os nossos comentaristas nessa lição que eu achei muito bem escrita eu considero que essa lição ela muito bem posicionada nesse momento que estamos vivendo vamos resumir portanto o terceiro tópico com as seguintes palavras enquanto Amã era reverenciado por todos Mardoqueu o resistia e é sobre essa resistência que nós concluímos esta lição falando que o objetivo principal dela é demonstrar que Mardoqueu mesmo diante desses desafios que lhe apresentaram ele se manteve fiel a Deus aos seus princípios aos seus valores e não se curvou a ideologias não se encurvou a sistemas e mesmo diante de perigos que ele enfrentou ele permaneceu firme permaneçamos também assim firmes na palavra de Deus firmes nas promessas do Senhor pastor Paminondas dentro do que o senhor está falando já concluindo eu quero mais uma vez trazer a lembrança que foi dito no versículo 4 eles fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam isso fala profundamente comigo e deve falar profundamente com cada cristão nesse momento que o senhor já colocou muito bem as ideologias elas vêm justamente para provar se nós manteremos a nossa palavra ou se nós vamos ceder a esses momentos em que alguns pressionados acabam cedendo por conta do aquilo que você falou do politicamente corrente nós temos uma fraqueza espiritual nós temos uma fraqueza moral e também uma fraqueza de caráter para resistir a uma situação dessa imposta é muito difícil mas enquanto aqueles que resistem tão somente pelas imposições morais nós vemos que falta moralidade falta o caráter quando se impõe através de uma lei é mais difícil você resistir mas você vai ali para o seu quarto você ora vai para a sua congregação ora e ensina o que é correto aos seus filhos você diz olha entre o que está na lei como o pastor Amarildo disse e entre a obra de Deus vamos ficar com a obra de Deus que é o que diz a nossa confissão de fé eu acredito no capítulo 12 quando ela regula a relação entre igreja e estado ela não quer que o cristão esteja totalmente a par da política mas ela diz que a partir do momento que a política passar a confrontar com seus valores opte pelos planos de Deus mas as autoridades realmente como o pastor ele definiu bem em Romanos capítulo 13 elas devem ser obedecidas assim também como diz a nossa confissão de fé muito bem você professor de escola dominical deve sempre ter a sua declaração de fé leve ela para a escola dominical você pastor você obreiro leia o capítulo que foi citado aqui pelo evangelista Wallach onde trata da relação igreja estado o pastor Elias citou muito bem atos dos apóstolos não é pastor Elias capítulo 5 onde Pedro e João declararam ora nessa situação importa obedecer pastor Marilda e agradar a Deus nós precisamos agradar a Deus independentemente de fornalha independentemente da cova dos leões independentemente de um decreto que venha para eliminar estirpar nos importa agradar a Deus sobretudo Deus abençoe você sua casa sua família Deus abençoe muito que você continue firme na presença do Senhor independentemente de quaisquer que sejam as circunstâncias nós agradecemos a Deus pela vida da produção do programa hoje na pessoa do Jailson Torres louvamos o Senhor pela vida do servo de Deus pela vida do nosso pastor pastor Salles que é o grande idealizador deste projeto desta programação dos nossos comentaristas que estão sempre dispostos aqui a serem usados pelo Senhor eles tiram um tempo da sua jornada do dia a dia e se dedicam a estarem aqui conosco obrigado pastor Amarildo obrigado evangelista Wallach França obrigado pastor Elias Gomes Deus abençoe vossas vidas e famílias vamos encerrar pedindo ao pastor Elias que nos despeça em oração oremos bendito Deus amado Pai nós te louvamos Senhor por esta oportunidade te agradecemos Senhor pela existência e a manifestação da tua palavra Pai que tu venhas nesta oportunidade contemplar cada um dos lares Senhor que estão conosco nesta programação que a tua benção o teu cuidado o teu favor Senhor e a tua presença seja uma realidade constante sobre a vida de cada um deles bem como de todas as suas respectivas famílias eu te apresento os teus servos ó Pai que estão aqui pastor Amarildo pastor Epaminondas Fonseca evangelista Wallach Senhor Deus todos nós Senhor como nossas famílias manifesta o teu zelo o teu favor ó Pai e a tua misericórdia constantemente sobre cada um de nós te apresentamos o nosso pastor Senhor pastor Salles que a tua mão protetora abençoadora esteja sobre toda a sua família e sobre ele dando sempre sabedoria e o direcionamento do alto nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus o Nazareno e te abençoadora